Quem era desse elenco aí, dessa família americana que se tornou esse time do América, quem era o mais zoeira? Quem promovia mais, era o mais vacalhado lá. Ah, o Bill e o Cabral, sem dúvida nenhuma, os dois não deixavam ninguém ficar quietos. Independente do treinamento, se era na academia ou no campo. Bill e zoeira? Eu, Deus do céu. O Bill, sempre tem um apelido pra alguém, sempre tem alguma coisa. É mesmo? Eu, Deus do céu. O que que o Bill, qual que é o seu apelido lá? O Padre Washington. Maldade, hein? Ai, não sabe de nada, não sei. Aliás, eu não tô vendo aqui.